A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos ao nosso início de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição desse trimestre vai tratar da fase de pré-adolescência. Que fase é essa, né? E o nosso primeiro título da lição é Uma Nova Fase. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida, Senhor, de cada um que está neste momento interagindo para ouvir um pouco mais da Tua Palavra. Que toda dúvida seja esclarecida através da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, ó Pai. Amém. Então, a nossa lição de hoje, ela está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 1 ao 15. E o nosso verso, a Bíblia diz, que é o versículo-chave, fala assim, ó. Então, jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa. Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou o faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, e é o verso 9 e o 10. Então, que esse versículo venha a ser uma meditação a cada dia nas nossas vidas, né? Que vocês venham sempre entender que o Senhor Jesus fala aqui dentro da palavra que a gente pode fazer tudo aquilo que está no nosso coração, que é o desejo do nosso coração. Mas a gente sempre tem que ter ciência que o Senhor Jesus vai julgar os nossos atos daquilo que fizemos, né? Porque ele nos ensina a viver a palavra. Dentro do mandamento do Senhor, nos ensina a maneira certa que ele exige de nós. E a gente sabe que essa fase agora que vocês estão vivendo é uma transformação, porque vocês já deixam de brinquedo, como carrinho, boneca, e de repente, assim, num giro, dentro da revista, fala que num giro de 180 graus a vida de vocês muda, porque vocês perdem o interesse por tudo isso e já começam a olhar para outros lados, outros caminhos, e tudo isso são fases que acontecem na vida do adolescente. E dentro dessa passagem do versículo, dos versos que fala de Eclesiastes, do capítulo 3, que é o tema da lição, ele nos deixa claro que tudo tem o seu tempo. Então, essa fase também de passagem de criança para a adolescência é o tempo do Senhor, é o tempo que o Senhor nos permite. Vamos agora ao nosso primeiro tópico da lição? O nosso primeiro tópico da lição é a perguntinha, que fase é essa? Então, todas as fases, todos os momentos que nós vivemos, os momentos que vocês estão vivendo agora, é um momento muito importante, porque todos os momentos têm as suas fases e os seus riscos. Então, nessa fase da pré-adolescente, já deve ter os amigos que fazem, já fica mais naquela parte do virtual, que procura acompanhar mais as coisas que estão nas redes sociais. Vocês já começam a perceber agora a diferença pelos gostos ao se vestirem, pelas músicas, os tipos de coisas que vocês já gostam de escutar, já começa a ver a diferença. E você já começa a ver que já tem coisa que você olha e fala, já não quero mais. Então, diante de tudo isso, vocês já devem ter chegado à conclusão de que eu não sou mais uma criança, não é assim? Então, uma das fases também que vocês devem já ter percebido durante esse período é aquela de onde está no meio dos amigos, de rir à toa, acha a graça de tudo, e de repente também já se irrita, do nada está tão contente, de repente já fica irritado, fica chateado, uma tristeza, aí você olha e fala, porque, nossa, estava tão bem. É um processo de bipolaridade que acontece nessa fase da adolescência. Às vezes os pais falam alguma coisa e você já fica irritado, já fica agressivo, aí para para analisar e começa a pensar. Então, se você se perguntar, fala assim, que fase é essa? A resposta hoje é bem-vindo à puberdade, né? Que é a etapa da vida em que todo ser humano tem que passar. E nessa etapa é onde vai acontecer as mudanças físicas necessárias para o desenvolvimento da parte sexual, da capacidade reprodutora. Então, esse processo, na revista fala que tem os efeitos colaterais, são os efeitos, né? Mas nós sabemos que faz parte do comportamento humano. Então, você tem que ficar tranquilo e saber que isso é um tempo também, é uma fase que você vai ter que passar, né? Como nós vimos hoje, a base do versículo, né? Que tudo tem o seu tempo. Então, esse é um tempo, uma fase que você está vivendo durante essa puberdade, que depois vai vir a adolescência e assim vai ser uma sequência. Vamos agora ao nosso segundo tópico? Então, esse segundo tópico, ele fala sobre puberdade e adolescência, onde as duas palavras não são a mesma coisa. A puberdade, biologicamente, ela se inicia um pouco mais cedo nas meninas, por volta dos 8 e 13 anos de idade, e nos meninos após uns 2 anos. A puberdade, ela é a parte da adolescência onde ocorrem as mudanças físicas para o desenvolvimento sadio, né? E a adolescência, ela ocorre da idade dos 10 aos 20 anos de idade, e é onde ocorre o amadurecimento da parte física, mental, psicossocial. E além dessas partes que ocorrem, ela também é uma fase de descoberta. Onde essas descobertas, se bem administradas, elas podem trazer grandes frutos na vida do adolescente. E existem três fases também que fazem parte desse desenvolvimento. Uma delas é o amadurecimento físico, onde ocorre a mudança, por uma das primeiras mudanças é a mudança no corpo, onde a gente vê o crescimento dos membros do corpo, engrossamento da voz. A segunda parte é a parte do que fala do desenvolvimento mental e psicossocial, que é onde o adolescente já começa a ter um desenvolvimento dessa parte cognitiva, já começa a ter um desenvolvimento da parte para resolver os seus problemas, para ter um desenvolvimento sentimental, onde já começa a ter interesse pelo sexo oposto, já começa a se opor diante da sociedade. E a outra parte é o crescimento espiritual, onde o adolescente precisa sempre ter ciência, que não é porque ele é filho de crente, ele já é salvo. Jesus deixa bem claro no livro de João, no capítulo 3, e no verso 3, onde ele fala assim, ó, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós temos sempre que ter a ciência de que é preciso ter esse novo nascimento, aceitar Jesus como nosso salvador, não porque nascemos na igreja já somos salvos, nós precisamos a cada dia ter essa comunhão com Cristo, meditar na palavra, orar, ter uma vida diante do Senhor que lhe agrada, né? Vamos agora ao nosso terceiro tópico. Na nossa última terceira lição, tópico, né, ela fala sobre o teste do tempo. Então, um dos maiores desafios hoje do adolescente é saber esperar, porque a ansiedade é o que tem tomado conta, e isso faz com que tudo às vezes se complique, seja mais difícil. E dentro aqui da lição, cita a vida de Salomão, que era filho do rei Davi, e foi um dos reis mais sábios, né, porque ele soube esperar o momento, o Senhor o prometeu, deu a ele o trono, que ele assumiria o trono de seu pai, mas ele ainda sendo um rapaz jovem, sábio, ele foi e orou e pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. E Deus, além de dar-lhe sabedoria, o Senhor se agradou e concedeu riquezas, né, maior conhecimento, riqueza, e Salomão soube esperar o tempo certo de agir. Ele esperou que o seu pai falecesse primeiro, para que depois ele tomasse a bênção de assumir o trono. Então, muitas vezes, você ou eu, quantas vezes a gente se comporta de maneira que as coisas têm que ser no tempo que a gente quer, não saber esperar o tempo do Senhor. Então, a gente coloca o obstáculo, aí, às vezes, se desanima, ai, você fala, ai, eu não vou mais servir a Deus, porque as coisas não aconteceram no tempo que eu quero. E, diante do que nós aprendemos hoje, um exemplo desse, como Salomão, né, você, cara adolescente, você tem que procurar entender que o tempo de Deus não é o seu tempo, não é na hora que você quer, o tempo do Senhor é da maneira que Ele proporciona para a gente que aquilo vai acontecer. Então, tudo neste momento que vocês estão vivendo, é saber colocar o Senhor na frente, falar, Senhor, que o meu tempo seja o teu tempo, seja da forma que o Senhor quer, porque da forma que o Senhor faz para as nossas vidas, é boa, perfeita e agradável. Às vezes, não é da maneira que a gente acha que tem que ser, mas o Senhor tem os seus propósitos. Tudo que Ele faz, que às vezes é difícil para a gente, num determinado tempo, no futuro a gente vai entender que foi para o nosso bem, porque o Senhor cuida de nós. Então, mediante essa lição do que foi aprendido, você tem que aproveitar essa fase da vida, poder ter as amizades, poder aproveitar todos os seus momentos, mas nunca se esquecer de que a gente tem que ter a aprovação do Senhor, saber colocar no tempo certo, saber pedir a sabedoria para Deus, porque as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas, quando a gente coloca diante do Senhor, assim como Salomão colocou a vida dele, o que ele precisava diante do Senhor, assim, se nós colocarmos também, crendo a cada dia, fazendo a nossa oração, e pedindo o Senhor, como Salomão pediu sabedoria, me dá sabedoria para eu agir, para eu tomar a direção do que eu devo fazer, e que tudo venha diante do versículo que foi mencionado, em Eclesiastes 3, verso 1, que tudo tem o seu tempo, que essa palavra venha ficar no coração de vocês, e a cada dia vocês venham colocar em prática, crendo, sabendo, tendo a certeza, convicção, de que nós estamos debaixo da direção do Senhor Jesus, e que para tudo tem o seu tempo, que o Senhor vos abençoe, e até uma próxima lição, se o Senhor assim nos permitir.